Mas vamos começar essa história aí, porque realmente parou o Brasil. Isso não é exagero, porque gente, a cada canto que você tá, você pode estar dentro do elevador, você pode estar na rua, você pode estar parado no farol, você pode estar ouvindo o rádio no seu carro, você pode estar fazendo o que você quiser, com a TV ligada, tá todo mundo falando disso. É uma coisa impressionante. Se o Boninho queria causar e resolveu virar o jogo assim, e ver o que podia acontecer pra tirar daquela fase extremamente negativa em que estava, nisso conseguiu realmente. É assim, fizeram uma cirurgia ali, parece que o paciente tá se recuperando bem, mas não tá completamente saudável não, porque tem metade ainda do time, aliás, tem mais, né? Tem mais três aí que precisam sair, mas a gente não sabe se isso vai acontecer realmente, mas é um outro assunto. Vão ficar aqui na eliminação de ontem realmente, porque ele congelou, ele travou, ele ficou em choque, ele não teve reação, ele tava com o rosto assim, petrificado, pelo menos sei a sensação que ele me passou, porque ele não esperava sair mesmo, ele tinha absoluta certeza que ele estava arrasando, era um nego de, e não tinha pra ninguém, não é? E leva uma cacetada dessa, uma bordoada dessa, o maior índice de rejeição da história do Big Brother Brasil, por enquanto, porque logo ele há de passar essa coroa pra Carol Senká, pro Projota, pra Lumena, essa coroa aí vai andar muito de cabeça em cabeça, se Deus quiser, não é? E quando ele sai da casa e vai pro papo com o Tiago Leifert, o Tiago vem logo com aquela história, olha, você fez história aqui no BBB, quer dizer, ele deve ter sentido um alívio, ah, tô saindo, mas eu marquei, aí ele fala, é, porque você teve o maior índice de rejeição, não sei o que, quer dizer, foi cacetada em cima de cacetada. Agora, uma coisa que eu amei, amei que o Tiago Leifert tenha feito, fez muito bem, foi chegar pro Nego Di, cantar a pedra pra ele, onde ele começou a cair em desgraça, que foi realmente tudo que ele fez com o Lucas. Então, como o Tiago tinha sentido essa situação de perto, tinha sido o único ali que estendeu a mão pro Lucas, que deu um pouquinho de afeto, que deu um pouquinho de colo, porque o menino tinha sido massacrado aquele dia pelo próprio Nego Di, que vetou ele na prova do líder, não pôde fazer aquela coisa toda, e detonou ele pro Brasil inteiro, diante das câmeras dessa multidão que vê, aí o Big Brother Brasil, aí o Tiago foi a forra, foi mesmo, ele falou assim, você não acha que você ter vetado o Lucas da prova do líder pesou pra você? E aí começou, porque ninguém esquece que tudo que ele falou, como ele vetou, o estado em que o Lucas ficou, como o Lucas tentou trazer o parceiro de volta pras provas e ele insultou o Lucas, ele disse que o Lucas não fazia revolução nenhuma, só defendia o vagabundo, vocês se lembram, ele jogou no chão e pisou em cima com o maior prazer desse mundo, então agora não adianta vir bancar o bonitinho, ah, não é bem assim, ele falou, falou, falou e não conseguiu justificar, botar um argumento ali, uma única coisa que ele falou, é que ele tava vendo que tava pegando mal ali pro Lucas, o Lucas tava perto dele, e ele quis se afastar, pra livrar a pele dele do jogo, de uma maneira muito covarde, mas o Tiago Leifert também frisou, você abandonou o seu parceiro, se você queria se afastar dele, não precisava vetá-lo no jogo, deixa ele participar, competir, se ganhar, depois é com o público, ele não poderia fazer o que ele fez, mas fez, fez de maldade, fez porque é traíra, fez porque realmente queria prejudicar o menino, então agora não vem com essa história, que ele já tinha falado lá dentro, ontem diante das câmeras, ele não falou não, mas lá na casa ele disse, ai, quando eu saio, eu vou procurar o Lucas, o Lucas não vai querer falar com você, como ontem, quase na live, que o Lucas fez live com o Arcreviano, os dois aí para desrecalcar mesmo, assistindo juntos, e quando pintou a eliminação, pularam, gritaram, fizeram dancinha, desrecalcaram realmente, né, ai o Lucas ainda, tonto, falou assim, ah, se ele quiser vir aqui trocar uma ideia, mas ai ele caiu, na real, ele falou, não, não precisa não, melhor não vir, e não quer mesmo, falar com o Negudi, eu acho que é a coisa mais saudável que ele pode fazer, olha eles na dancinha lá, vibraram, vibraram, porque se o Lucas saiu, porque ficou insustentável a situação, se o Arcreviano acabou saindo, por toda a trairagem que aconteceu lá com a Carol Conká, eles se viram realmente vingados nessa história, né, eles se viram vingados, porque o Arcreviano saiu, mas ele não saiu com essa rejeição, que é o Negudi, que é campeão dos campeões, até o momento, quer dizer, o Brasil inteiro, que assiste Big Brother Brasil, não quis saber do Negudi, não quis saber do Negudi, e pra mim, gente, a cara do Projota, não tem preço, a bordoada que ele levou, não tem preço, isso é só começo, seu Projota, o que é seu, tá guardado também aqui fora, e a gente há de ver nesse momento, e por lá tanto quanto o Lucas e o Arcreviano aí, pode ter certeza disso, ah, mas vamos comemorar mesmo, viu, porque ele, o Mena e a Carol, podia ser na sequência, agora depois do, do Negudi, saia a Carol, né, depois da Carol, já o Projota, tanto faz o Projota e Carol, mas ela que eu acho que é a cabeça de tudo, e é muito legal, vou falar pra vocês, vocês vão achar que eu sou maldita, mas vamos, é, vou falar a real, na maneira como eu vejo o jogo, a Carol Conká, já está falando, na possibilidade, dela indicar para o Paredão, sabe quem gente, sabe quem, não é só a Carla, não, ela pensa no Gil, e eu acho que seria maravilhoso, se ela mandasse o Gil para o Paredão, porque aí ele vai ver, com quantos paus, se faz uma canoa, aí eu acho que seria bom para ele, e eu estou falando isso porque eu gosto dele, imagina se eu não gostasse, mas eu estou falando sério, porque aí desmascara esse jogo delas, aí ele, nem por mais que ele tivesse iludido, ele vai ter que enxergar qual é a real dessa história, e vai ver que ela é traíra mesmo, como o Nego Di começou a ver hoje, quando ele assistiu, pelo programa da Ana Maria Braga, a Carol Conká já detonando ele, logo hoje de manhã, falando que ele é manipulador, falando que ele cortava sempre ela, a Lumena também, e ela estava falando isso para a Pocah, que estava dizendo, não, ele nunca me cortou, ou seja, sempre deixou falar, se expressava, falou, não, para mim ele cortava sim, quer dizer, ela não para e não pensa duas vezes, ela não consegue segurar, a coroa de santa na cabeça, por mais de cinco minutos, é que o pessoal lá dentro está cego, eu não sei porquê, talvez por essa falsa crença, eles compraram a imagem que ela vende dela mesma, que ela é a tal, que ela é a dona do jogo, o estrategista é o Projota também, em termos de catar e botar todo mundo aí no paredão, dar monstro, fazer aquelas coisas, coisas que vocês sabem, e eles vão tombar um a um, se Deus quiser, eles vão tombar um a um, isso é justiça, tem uma coisa que me deixa preocupada, o tempo, quanto mais o tempo passa, mais eles estiverem lá dentro, mais a situação pode mudar de figura, e a gente tem mais, de dois meses e meio pela frente praticamente, então muita coisa pode acontecer, e o calor dessa indignação toda, que esses primeiros 20 dias, do Big Brother Brasil, trouxeram para a gente, pode ir se arrefecendo, diante da opinião pública, esse é o perigo, por isso que eu coloquei no meu Instagram, mais um, não esqueçam, eles vão mudar todos, eles vão mudar de postura daqui para frente, então não esqueçam o que cada um deles fez, de negativo, de destrutivo, de humilhar as pessoas, de detonar a autoestima, não esqueçam, não fujam desse foco, senão eles vão acabar sendo premiados, na verdade, por tudo isso que eles fizeram, vão manter esse foco, quando vocês estiverem esquecendo, eu lembro vocês de novo, juro, não vou se depender de mim, ninguém vai esquecer, o que eles fizeram no começo do jogo, porque aquilo era eles, aquilo era eles, o que vocês vão ver, daqui para frente, é realmente fruto, de entender, que a coisa não está linda, para eles aqui fora não.